E esse é o novo Porsche 911 GT3 O carro de pista, mas que você anda na rua também, da Porsche E é o verdadeiro carro-chefe Porque tem preço de mais de um milhão de reais, galera Pra ser mais preciso, um milhão e cento e quarenta e nove mil reais É o que você pagaria se fosse comprar Pagaria, porque todas as unidades que vieram já venderam Pois é, tem gente com dinheiro, né? E apesar de manter o mesmo motor da geração anterior, do modelo anterior Ele tem várias coisinhas aqui, por exemplo, vidros mais leves Rodas diferenciadas, várias coisinhas aerodinâmicas ali Pra reduzir peso, inclusive um novo sistema aqui de pescoço de ganso De cisnei pra conduzir aqui o ar, enfim No vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso desse carro aqui Vamos falar da frenteira, vamos falar da motorização Que fica aqui, não fica lá Vamos falar disso, vamos falar de tudo E o melhor de tudo, vamos levar ele pra acelerar na pista, galera Aguenta aí que o vídeo de hoje vai ser louco E não tem lugar melhor pra gente começar a falar que 911 do que a parte da frente Também conhecida pelas pessoas mais legais como a frenteira Frenteira bem bonita, né galera? Tem várias coisas muito legais aqui como esse difusor que pega o ar daqui Joga pra cá e aí faz um downforce de mais 15 quilos O que é bem bacana, eles conseguiram colocar bastante força aerodinâmica Mas não colocar arrasto O que é bem legal Carro bem bonito, né? Lucão, que placa é essa? Le Mans É da Le Manha Que nem diria o chavinho Farol bem bonito, né? Claro, né? Não vem me perguntar Carroca é halógeno, né? Tudo LED Bem bonito aqui, como você tá vendo Tá até escrito aqui, ó Dentro do farol Porsche LED Matrix Tipo do Neo? É, tipo do Neo E aqui em cima, né? X Bem legal Mas o que interessa pra gente É aqui, ó Motorização Só que não, né? Porque o motor não fica aqui Pegadinha do malandro, né? A gente tem aqui Tipo um porta-malas Mas são 140 litros Não dá pra você levar nenhum presunto Muito menos a sua sogra Esse carro é vendido com vários pacotes Inclusive, esse aqui tem fibra de carbono Aqui pra ajudar a reduzir o peso Você pode colocar o teto também Em fibra de carbono Que além de reduzir o peso Também abaixa mais um pouco O centro de gravidade Mesmo assim, temos braços pantográficos Aí sim, eu gostei E é isso que chegamos aqui Na belíssima traseira Do novo Porsche 900 anos GT3, Porsche Aqui Somos brasileiros E gostamos de traseira Assim, gosto aqui da lanterna Tudo LED, né, galera? Tudo aqui atravessado Bem bonito Zuzinho também É bonito, né, galera? O motor Vamos falar sobre os números Do motor É um seis cilindros Boxster, né? Com os cilindros assim 4.0 Motor fica aqui atrás Fica um pouco mais pra baixo, né? Ele é quase que um Traseiro central Vai, vamos dizer assim Traseiro central? Acho que isso quer dizer outra coisa Mas enfim São 510 cavalos 48 quilos de torque A 6.100 giros É um motor Bem girador, né? Você tem que estar com o giro Bem lá no alto Quando a gente dirigir Vocês vão ver Que é diversão E garante Um 0 a 100 De 3,4 segundos Tudo isso É o famoso câmbio PDK De sete marchas Lucão Na geração anterior Era de oito marchas, hein? Sim, é verdade Só que uma marcha a menos Igual a menos peso Como eu disse Eles reduziram Bastante o peso aqui Ficando um carro Muito mais rápido 10 segundos Mais de 10 segundos Aliás, mais rápido Lá em Lunderville Enfim E aí Com peso de 1435 quilos 10 mais pesado Que só sogra Depois da feijoada Tem uma relação Peso-potência De 2,8 quilos Para cada cavalinho Galera 2,8 Para você saber Se um carro é esperto Em relação Peso-potência Tem que estar Na casa dos oito Quanto mais abaixo Mais legal Esse está Muito mais abaixo Ou seja Muito mais legal, né? E outra grande novidade É aqui, né? Eles se ligaram Se liga Que antes O aerofólio saia daqui Prendia aqui, né? Era daqui e aqui Como qualquer outro carro Mas eles fizeram um estudo Lá no túnel de vento E se ligaram Que era melhor sair daqui De cima Prender aqui E deixar essa área aqui embaixo Livre Se eles falaram Que é melhor, né? Quem sou eu Para falar contra? Qualquer coisa Você pode levar gato Gato, né? No Mac No Burger King Aqui, ó E comendo um lanche Servido de bandeja Pelo amor de Deus Não vai me fazer isso não, né? Lucão, abre aqui Queremos ver o motor Não abre Pois é A porta não quer Que você leve lá No tião Auto peças, né? Para ele mexer Então não abre O máximo que você pode fazer É abrir uma portinhola Ali para ver os fluidos Do motor E só Agora o que vale a pena Ver aqui São as rodas, né? Aro 21 Monstro Olha, só o disco de freio É do tamanho da roda De um Kwid Ou maior ainda, né? Inclusive Tem o sistema Aqui, né? De travamento Da roda Não é parafuso normal Justamente Também Para economizar Peso, né? Deve economizar Sei lá Uma paçoquinha Mas que economiza Peso, economiza Temos aqui também Uma listrinha azul Aqui também Que também Bom É opcional Já aqui no banco Da frenteira do Porsche Eu vou dizer que eu me surpreendi bastante Porque é um carro voltado para a pista Que por um acaso Você pode dirigir na rua, né? Por um acaso ele é legal Legal no sentido jurídico De dirigir na rua Mas, cara É muito bem acabado Mesmo assim Claro que pelo valor Tinha que ser, né? Mas, ó Tudo couro Soft touch Ó Aqui é fibra de carbono Não é imitação É fibra de carbono Ó Tudo, tudo no Alcantara Ou como eu gosto de chamar No Alcatra Olha, olha Olha o acabamento desse carro Ó Tudo soft touch Gostei Gostei bastante Inclusive Se liga nos bancos Primeiro está escrito aqui GT3 Depois ele é todo De fibra de carbono Com couro É um banco bem concha Aqui bem Você fica bem grudado Aqui Curti Tô bem impressionado Com o banco Claro, aqui, né? Ajustes são manuais Justamente pra, né? Poupar peso Mas, cara Tô bem impressionado Outra coisa que é bem legal É aqui atrás, galera, né? A gente não tem banco de trás Tem aqui um Santo Antônio Aqui, né? Um roll cage Se você não sabe O que é Santo Antônio Bem bacana Mas, mesmo assim Tudo bem acabado Ali atrás, hein? Não ficaram na minha inscrição, não Curti A porta aqui, por sua vez Também, ó Tudo couro soft touch Aqui, fibra de carbono Ó o puxador Como vem Uma coisa só Curti, ó Tudo muito bem acabado Que os comandos Pro vidro elétrico, né? Temos aqui a porta Sem moldura Também, ó Ó Ó que da hora Tá vendo aquele ali, ó? 100% elétrico Já dirigi Da hora também Isso aqui dá Buzi O Buzi Sei lá Lucão O vídeo tá barulhento, hein? Cara, tá 35 graus, né? Eu não vou ficar cozinhando aqui O carro tá ligado pro ar Fica ligado também Quando você abre a porta Tá lá escrito GT3 Em fibra de carbono Não basta ter o nome do carro Precisa ser Em fibra de carbono também O volante Ajustes manuais, né? Óbvio Carro esportivo Uh, eu gosto, hein? Eu gosto de fazer assim Eu gosto E o Kid gosta Volante aqui nessa camurça No Alcatra Aqui, né? Que é o melhor Pra não escapar sua mão Na pista Bem legal Trocas manuais Aqui Temos aqui Limpador simples Aqui O acendimento do farol Tem automático E retrovisor também Ó, ó Simples também Pra poupar peso Ô, louco, hein? Podia ter deixado Retrovisorzinho fotocrômico Mesmo porque eu suspeito Que se você dirigir Um carro desse na estrada O que vai ter de dono De up test seat Chamando por racha Jogando luz em você Vai incomodar, hein? Volante aqui Bonitinho, né? Quer ver a buzina? Assim que é a buzina Tem aqui os modos De condução Piloto automático Normal Não é adaptativo, né? E aqui Os modos De condução Que é bem legal Eu giro a moda Esporte Normal Esporte E você vê que já muda Ali também as telas, né? Já vou adiantar um pouco A tela, tá? Isso aqui É fixo Né? Contagiro fixo Bem grande E aqui Velocímetro em digital Até 10 mil paus, hein? Eu gostei Isso aqui é uma tela Isso aqui é uma tela Que eu mudo Estamos no modo normal Então ele me dá Mais informações, né? A tela fica maior Enfim Quando eu giro Pro modo esporte Aí ele me dá informações Que eu preciso Pro modo esporte, né? Então tá aqui Temperatura externa Velocímetro Expressões Enfim E aí eu mudo Pro modo Track Modo Pista E aí ele me dá Outras informações Também Bem legal Bem bacana Gosto que você gira aqui E muda tudo Esse painel é bem configurável Né? Você pode mudar aqui Escolher coisas diferentes O que é sempre muito legal Sempre muito bem-vindo Então por exemplo Assim, ó Iluminei essa parte Posso colocar aqui Faixa E aí me mostra Que eu tô ouvindo Enfim Galera É um negócio Bem configurável Dá pra mudar Várias coisas Agora o que eu gosto Mesmo é a tecla Do atalho Aqui Eu coloco uma função Aqui, né? Que eu quero Na tecla do atalho E aí muda Várias coisas Né? Então Bem bacana Aliás Central multimídia Também aqui é show de bola Eu tô impressionado Tudo bem que é um carro De mais de um milhão De reais Em barras de ouro Que vale mais do que dinheiro Mas mesmo assim Eu tô impressionado Como é bem completo Né? Geralmente esses carros Assim Exclusivos Pra pista São carros assim Que acabou Não tem que ter nada Tem que Acabou Esse aqui você consegue Até colocar um GPS Aqui na central multimídia A gente tem Android Auto Tem Apple CarPlay Tem tudo O que é bem bacana, né? Você vê que você tem aqui Uma infinidade de coisas Dá pra você mexer Escolher O tipo de escape Aqui, ó Aqui tá no normal A hora que eu coloco No mais potente Fica Vermelho Olha Olha que legal Bem legal E aqui Não Essa aqui É a minha parte predileta Do carro Nós temos um sistema Stop Start Pra economizar combustível Seis cilindros Completamente aspirado Tá de brincadeira With me, né? Mas que tem Tem Outra coisa que eu gostei Também é o porta-luva Tamanho muito grande Tem chave Sendo o lugar ideal Pra você guardar O telefone da sua amante Ou do seu amante Inclusive Todo forradinho Por dentro Também Curti Fiquei impressionado Eu realmente Esperava Que ia ser assim Meio Tanto faz, né? Outra coisa Espaço Aqui, ó Espaço pra cabeça Aqui, muito bom Tem aqui uns Sete dedos Pra raspar o chifre No teto Tem que ser, né? Pra você poder Ir na pista de capacete Bem legal Temer bag lateral De cortina E duplo frontal Também Outra coisa Que é bem bacana São os botões Aqui Eu gosto Pra caramba Desse tipo De botão Que fica Aqui, né? Então Eu aperto Aqui Assim, ó Eu consigo Levantar A frente Do veículo E aparece Aqui Que é bem Bacana Justamente, né? Pra você Passar Em alguma Valeta Tem alguma Coisa Assim, né? Pra não Raspar A frente Do seu Carro Isso É bem Legal Agora Mais legal Ainda É o Seguinte Ele grava No GPS Do carro Aonde Você levantou A frente Do seu Veículo Então Vamos supor Que lá Perto Da sua Casa Tem a Rua Das Pedreiras E lá Tem uma Lombada Então Você passa E levanta Próxima Vez Que você Estiver Passando Naquele Lugar Na Rua Das Pedreiras O Carro Levanta A Me seguisse No Instagram Você ia saber Que eu estava Nesse evento Porque no dia Que eu fui Ou melhor No dia Que eu estou Aqui Eu postei No Instagram Então Segue lá Pra você Ficar sabendo Melhor Das coisas Temos aqui Sistema Pra você Mexer No amortecedor Então tem aqui Sport Ou track Legal que parece Chassi Aqui Pisca alerta Desligar Controle de tração Estabilidade Enfim Várias coisinhas Aqui pormenores Aqui a saídinha De ar Bem bacana E aqui O sistema De ar condicionado Mas antes Eu quero falar Da alavanca De câmbio Lucão Você falou Que era PDK E você estava Aliando um carro Manual Então Só que não É um PDK É automático Eles fizeram De um jeito Que parece manual Mas não é Pra não vir Aqueles puristas Chatos Né Ó Parece um Uma camurça Aqui bem bacana Ó Você aperta Acabou Camerazinha de ré Hein Gostei Só traseira Mas tem um sensor Frontal também Você aperta Claro Você pode fazer As trocas manuais Aqui Ou Aqui Também Vamos falar aqui Do sistema de ar condicionado Dual zone Que é mais do que eu esperava Né Pela Pela categoria do carro Achei que ia ser uma zona Só pra economizar peso Mas tem duas zonas Que é bem bacana Outra coisa Que é bem bacana Que a gente tem aqui É um belo console central Entre os bancos Então Nada de carpete aparecendo Porque só faltava O carro desse Mamãe Então descendo mais um pouquinho Aqui temos a inscrição GT3 Vai que você esquece Tem que estar aqui também Que fibrinha de carbono Que freio de botão Né Só Que pena né Não ter o freio de mão Se bem que eu entendo Eu acho que muita gente Que for comprar esse carro Se chegasse Tinha um freio de mão Eu ia falar Pô Mas eu venho aqui Pra comprar um carro De um milhão de realeza E tem esse freio de mão Aqui comum Eu entendo Vou falar da chave Bem bacaninha né Chave já tradicional Da Porsche E eu gosto Quando você aperta Assim o botão Ela acende aqui Pra mostrar Que tá funcionando Tá tão só Que nem vai aparecer Mas tudo bem Legal também É como você dá partida Fica aqui Como a chave é presencial Você gira Aqui Como se você estivesse Ligando Pra honrar Né A tradição da Porsche Lá de Le Mans A Porsche coloca aqui Pra você entrar no carro Com uma mão Puxar o cinto Ligar o carro Com outra mão E já engatar Aqui né É uma prova de 24 horas Isso deve poupar Dois segundos Mas tudo bem Vindo aqui mais um pouco Temos um belíssimo Apoiador de braço Aqui todo Alcantara E aí você abre ele Bem bacana Vamos ver que a gente tem aqui Um Breguenite Aqui Talvez pra você guardar O telefone da sua amante Ou do seu amante Entradas pra cartão E duas portinhas USB Que você pode usar Pra conectar O seu celular ali Ou também pra carregar O seu celular Ou seja Um carro Super esportivo Dois lugares Que tem mais lugares Pra carregar o celular Do que uma Doblou Chupa essa manga Doblou E como todo carro Da realeza Que não podia faltar Um relógio Analógico Detalhe que Não Não é analógico Analógico É o conta giros Digital É o relógio Que tá aqui É Pois é Galera Tá pensando o que Reloginho Digital Você não é da realeza Muito legal Locão Mas e se eu quiser Levar um café Uma coquinha Pra pista Tem como Não vi porta copos Calma Tem um aqui Inclusive Você pode deixar aqui Que vai gelar Que nem no Honda Fit Ou seja Não tem do que reclamar Agora chega de falar Vamos levar esse carro Dar um rolê Na pista E ver Qual é que é Eu tô bem curioso Eu vou confessar Que eu tô assim Eu tô curioso Eu tô com medo Eu sou uma criança Prestes a Na casa dos terrores Numa montanha russa No parque de diversão Porque Porque é um carro De mais de um milhão Né galera Bateu pagou E aí E aí Eu não sei O que eu vou deixar aqui Pra pagar Se eu bater Então Bora lá Ver Qual é que é E é isso aí Galera Eu tô com o Top Interrend Agora Carro de um milhão Um milhão Cento e pouco Consumo Lucão É cinco na cidade Oito na estrada Cinco e pouquinho Na cidade Oito e pouquinho Na estrada Segundo divulgado Que a gente só Tá na pista Galera Eu tô Tô com medo Tá Não sei se dá pra perceber Mas eu tô com bastante medo Como diria O Chapolin O medo Na monta em burros É galera Eu vou Vou correr Vou correr Mas não vou correr Tanto não Ou não Vou me empolgar Vou sentar o sarrafo Também Não sei Que monstro É galera Tem que ir com cuidado É muita grana Isso aqui Tem que deixar a alma Porque o O Tova não paga Tem que ser a alma É impressionante Como O chão do carro É excepcional E a potência O motor tá aqui Você escuta o berro do motor É uma delícia É uma delícia Nossa Não tô conseguindo falar Galera Não tô conseguindo falar Só sentir Como anda bem E como freia bem O chão é espetacular O câmbio então PDK é É Excepcional Eu lembro Quando Veio esse câmbio Não lembro O ano agora 2006 Talvez 2007 O pessoal ficou Nossa É um câmbio automático Mais rápido Do que um câmbio manual Sim É mais rápido Olha Malandre A gente tá no exercício De pista aqui Né galera Então não posso ultrapassar Tem que manter aqui Tem que seguir aqui Bonitinho Né O problema é esse Você vai gostando Da brincadeira Você vai gostando da brincadeira Aí você vai Você vai Você vai Você vai sentando sarrafo Mas eu não tenho habilidade Eu nunca fiz Aula de condução Pra quem acha Que é só assistir Velozes e furiosos Tá bem errado A gente tem que tomar cuidado Aqui pra Né Imagina bater um negócio Desse daqui Cara Que máquina Putz grilo Que máquina Que máquina Galera Ai Vou precisar de uma cueca nova Borrei Malandre 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 É Eu quero ir no show Do milhão Agora Olha o barulho Cara Que maravilha Galera Preciso falar Preciso falar Super aprovado Fantástico E esse foi O novo Porsche 911 GT3 Galera Nota 10 Eu sei que é caro Eu sei que é muita grana Mas é um carro Realmente Fantástico É É uma emoção Diriger um carro desse É tipo uma montanha russa Você se caga de medo Mas é muito divertido É Realmente Olha É um dos carros mais legais Que eu já dirigi Sem sombra de dúvida Eu sei que eu falo Que eu gosto de carro elétrico E realmente eu gosto Eu sei que eu falo Que eu gosto de carro híbrido E realmente eu gosto Mas isso daqui É Olha Ah Tem que ir no show do milhão Viu Porque Que máquina Amigos Que máquina Que máquina É Eu vou colocar outros vídeos Aqui do canal E vou Ali atrás Pegar uma nova cueca Que ficou meio borrada Depois na volta da pista Tem outros vídeos aqui no canal Pra você assistir Nos vemos na próxima E valeu Aliás Não posso esquecer Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Né Assistem os meus vídeos aqui E graças a vocês A Porsche me chamou Aqui pro evento Pra poder filmar o carro Meu muito obrigado A todos vocês Agora chega de levar De novo E todo Conto o carro Blah 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 Obrigado.